Música Muito boa noite, estamos aqui para mais um Esporte Mais. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro. Vamos conferir aí o que rola no programa? O time de handball da metodista é Deca campeão na Super Paulistão Feminino. São Caetano treina forte para jogo por vaga nas semifinais da Copa Paulista. Bernot terá zagueiro tricolor para Paulistão 2017. Timão treina a parte física para estar 100% contra a Chapecoense. Ricardo Oliveira está pronto para o clássico. Tudo isso e muito mais do esporte da região, você confere agora no Esporte Mais. É isso aí, muito esporte, muita coisa acontecendo aqui no Grande ABC e não apenas no Grande ABC, né? Sei que não tem nenhum time de São Paulo aí envolvido, mas acho que é legal a gente começar falando aí sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve ontem dois jogos aí pelas semifinais. O confronto entre Cruzeiro e Grêmio, 2x0 para o Grêmio. Gol de Douglas e Luan lá na casa do adversário. E no outro confronto entre Gaúchos e Mineiros também, Inter 1, Atlético Mineiro 2. Para o Inter marcou o William e Oteri e Lucas Prato marcaram para o Galo Mineiro. E vamos ver o que vai dar aí. Por enquanto, parece que afinal, né, está esboçando aí Suminas novamente aí na parada. E agora vamos falar da interatividade, gente. Vamos mandar aí a sua mensagem, interaja com a gente. Mande através do nosso WhatsApp, que é o 11952348909. Manda sua selfie, manda sua mensagem, diz o que você está achando do programa. Vamos aí interagir que a gente está esperando vocês. E agora, né, vou anunciar a minha convidada de hoje. Ela está aqui com a gente já, não é a primeira vez, mas estou tendo a honra de tê-la aqui pela primeira vez comigo no comando do programa. Silvinha do Basquete, Santo André Apaba, bem-vinda ao programa. Obrigado por estar aqui com a gente novamente. Obrigado, Ana, pelo convite. Boa noite a todos. É isso aí. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que rolou aí nesse jogo ontem, presidente Wenceslau. As meninas chegaram ali muito próximo, mas a gente já vai falar isso daqui a pouquinho. Antes disso, vamos conferir aí o que está acontecendo no futebol do ABC. O Azulão está treinando forte com foco total na partida de sábado. Jogo de volta pelas quartas de final. Apesar de ter saído na frente na disputa pela vaga, a condição não permite acomodação aos jogadores. Para o meio campista Gersimar, o grupo está fazendo grandes jogos e isso é importante. Mas também é preciso equilíbrio. Tem a vantagem, mas precisa respeitar o adversário. No Ramalhão, a diretoria já trabalha nos bastidores para o Paulistão 2017. Além de contar com o técnico que levou o time a ser campeão da Série A2, Toninho Cecílio, e outros jogadores que fizeram parte do elenco campeão, como o goleiro Zé Carlos e o zagueiro Diego Borges, o clube está de olho em reforços e também nos talentos da categoria de base Sub-20, que fez uma bela participação no Paulistão Sub-20. No Bernon, a diretoria anunciou o empréstimo do zagueiro Iago Maidana. O defensor de 20 anos, de 1,95m, já teve passagens pela seleção brasileira Sub-20. Jogou a Copa do Mundo da categoria. O jogador pertence ao São Paulo, que tem parceria com o São Bernardo em relação ao meia Jean Carlos. Pelo acordo, o tricolor emprestará jogadores não utilizados ao Tigre. É isso aí. E falando aí do zagueiro, né, que veio para o São Bernardo, o Maidana, ele que teve uma ligação direta naquele caso, onde o presidente Aydar do São Paulo acabou caindo. O zagueiro disse que quer dar a volta por cima e quer jogar muito pelo Bernon no próximo Paulistão 2017. E o São Caetano, a gente sabe que está aí com força total. São Caetano que vem aí para enfrentar o Massa Bruta nesse próximo final de semana, no sábado, no Anacleto Campanella. Torcida do Azulão, vamos comparecer, vamos apoiar o time. Os ingressos estão aí a R$10,00 a inteira, R$5,00 a meia. É importante você estar ali, apoiar o time. São Caetano que pode conseguir a vaga nesse final de semana para as semifinais do campeonato. E o Ramalhão, né, o Ramalhão, nosso querido Santo André, está aí já começando a articular nos bastidores, vendo o que vai acontecer, já observando alguns jogadores. Logo mais nós teremos notícias aí, até contratações e jogadores do Sub-20, que com certeza tiveram um bom desempenho aí no campeonato da categoria e estarão compondo elenco do Ramalhão no Campeonato Paulista de 2017. Agora eu volto a falar aqui com a minha convidada. Silvinha, antes da gente falar do jogo, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador que ainda não te conhece. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua carreira, como que você chegou no basquete. Uma família de atletas, né, uma tia que, minha tia Rosely, participou do Mundial em 94, muito comentado, né, que foi em Cuba com Paulo, Hortência, né, onde foram aí contempladas com a medalha de ouro com o Fidel, né, presenteando elas e tudo, dentro de Cuba. Um título importantíssimo no basquete feminino, né, para o Brasil. Depois disso, foi quando eu entrei, né, foi onde na família abriu-se as portas. Já tenho duas Olimpíadas, tive o prazer de acompanhar a equipe junto com a Janete em Atenas e Londres também. Então, eu tenho alguns mundiais e faz muito tempo que eu tenho o prazer, a vontade, né, de poder estar jogando e fazendo parte da equipe da Laís Helena e da Ariusa, né. O ano passado foi aí contemplada com o convite e cheguei aqui no ABC. É isso aí, Silvinha vai falar mais, daqui a pouco a gente vai saber o que tudo que rolou ontem no jogo, no jogo de ida, né, dessa super final aí do campeonato paulista de basquete. Mas antes disso, tem um recadinho aí do Blue Tree Towers para vocês. Marcos Bonechini, você que assiste ao programa Esporte Mais, preste atenção nessa dica, diretamente do Blue Tree Santo André. Um excelente lugar para você passar um final de semana diferente aqui no ABC. Com esse apartamento maravilhoso, com essa infraestrutura deliciosa e um café da manhã espetacular. Preço promocional para o cliente do Esporte Mais. Quer saber mais? Olha, aqui no 464 da Avenida Portugal, telefone 2199-7000, Marcos. É isso aí, confiram essa dica que ela é super importante. Se você for lá, procura o Danilo que é o gerente geral, vai ter um atendimento nota mil aqui no Blue Tree Towers, que é um dos melhores hotéis, ou o melhor hotel aqui da região do ABC. E agora eu vou chamar aí os outros esportes, saber o que está acontecendo, e depois a Silvinha conta os bastidores para a gente desse jogo que rolou ontem. A equipe de basquete feminino de Santo André Apaba encarou ontem à noite a equipe do presidente Wenceslau na casa do adversário, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista, e perdeu por 69 a 60. O segundo jogo será no sábado, às 2h15 da tarde, no ginásio Pedro de la Antônia. O time do São Bernardo, metodista de handball feminino, é deca-campeão do Super Paulistão. O time venceu ontem à noite, no ginásio do Baetão, a equipe de Guarulhos, por 31 a 27. A armadora central do São Bernardo, Atalita Torense, foi eleita a melhor jogadora da partida. Amanhã, às 5h da tarde, no ginásio Pedro de la Antônia, o time Sub-21 do Super Vôlei Santo André encarou o time do São Bernardo, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. A entrada é gratuita. Parabéns para as meninas do São Bernardo Metodista, o décimo título que elas conquistaram no Super Campeonato Paulista de Handball Feminino. E olha, vai ter muito evento de esporte aqui na BC. Vocês podem ver que amanhã, sexta-feira, tem lá no ginásio Pedro de la Antônia, acompanhem o pessoal do Super Vôlei masculino, que está tendo quartas de final do campeonato aí, Sub-21. Vão lá conferir, a entrada é gratuita. E o pessoal, os esportistas do ABC merecem o apoio de vocês lá nas arquibancadas. E eu não vou fazer mais, não vou me alongar mais para falar sobre o jogo de ontem. Vou pedir para ela, que esteve em quadra, comentar como foi essa primeira partida. O resultado foi ali apertadinho. Foi um resultado bom para o primeiro jogo de uma final. É claro que o desejo era ter saído de lá com uma vitória, né? Uma melhor de três. Então, sábado mais uma partida, né? A segunda, onde o time da casa, né? Nós temos o dever de ganhar. Até porque fizemos uma boa partida, não só ontem, né? Lá em Presidente Venceslau, mas o time vem fazendo uma boa partida no campeonato. Saímos em primeiro, né? Nesse campeonato aí. Então, realmente merecemos aí, pelo menos, levar para a terceira partida aí, essa final. Foi um jogo muito apertado. O primeiro tempo terminou empatado, 33 a 33. Onde, hoje, né? Com todo mundo mais tranquilo, né? Apesar do cansaço da viagem, a gente conseguiu aí juntar a equipe para um treinamento às três da tarde, no Pedro e o Leandro Antônio e ver alguns detalhes, né? Para a partida, algumas coisas que nós erramos, né? Mas acho que também pesou o fator de jogar na casa do adversário e a arbitragem... Pode ser um clichê para atleta que perde, né? Mas, realmente, uma coisa ou outra pesou assim demais. Mas temos a chance de reverter o resultado com duas partidas em casa. e ir na nossa casa com a nossa torcida é outra coisa. Com certeza. A torcida que é importante estar lá no Bruno Daniel, às duas e quinze da tarde, no sábado amanhã. A gente vai estar lembrando novamente aqui no programa. Mas compareça, prestigie aí o time do Santo André, a Paba. Agora a gente vai para aquele rápido intervalo, mas fica aí que a gente já volta, tá? É isso daí. Estamos de volta com um esporte mais. Ainda temos muitas notícias aqui para vocês. Vamos falar muito com a Silvinha, vamos falar de basquete, vamos falar de times grandes. E tem vídeo do Marcelo Luna, hoje, direto de Nazaré, aqui para o Esporte Mais. E você que está assistindo a gente aí, manda teu recado, interaja com a gente através do nosso WhatsApp ou através também do Facebook. Mande para a gente através do 11952348909. Algumas pessoas já estão aqui interagindo. Boa noite a todos. A Silvinha do nosso Santo André. Ela deve ter conhecido minha colega de trabalho, a professora Carmen. Curti a programação. Professor Luiz César e a esposa Rose. Obrigada por estar acompanhando aqui com a gente. Olá, pessoal perguntando aqui. O João Tomé Pires perguntando. Ele é do bairro Pinheirinho. Perguntando como está a iluminação em relação ao estádio do Santo André. Olha, eu não tenho informações oficiais. As informações que eu vou te dar são oficiosas, porque eu moro ali em frente. E ninguém está mexendo em nada, não, viu? Nem em relação à iluminação, nem em relação ao placar. É uma coisa que me preocupa. Semana que vem a gente já tem aí o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista. E a gente não sabe ainda se o Santo André vai ter que mandar jogos apenas durante o dia por essa falta de iluminação. Se vão conseguir colocar a iluminação. A gente torce para que isso aconteça, para que venha fazer um belo espetáculo aí no campeonato. Boa noite. Aqui é o Renan. Manda um abraço para o time do Guaraciaba. Um abraço, pessoal, aí do Guaraciaba. Estamos sempre ligados em vocês. O Newton da Fúria Andréense. Newton, obrigado aí por curtir mais uma vez o programa. E aí estão perguntando aqui. Onde está o Marcos Bonechini? O Marcos Bonechini está em Jundiaí, gente. Então, na ausência de Marcos Bonechini, sou eu, essa modesta produtora que venho aqui para a frente das câmeras e apresento o Esporte Mais e passo as notícias para vocês. Silvinha é a Maria Elisa. Estarei lá torcendo e quero a vitória, hein? Que linda. Pessoal aqui interagindo bastante. Continuem aí mandando para vocês. E agora, antes da gente falar com a Silvinha novamente, vamos saber aí o que vai acontecer com os clubes de São Paulo. O Tricolor treinou hoje pela manhã no CT da Barra Fundo. O técnico Ricardo Gomes fez um trabalho de finalizações. Dividiu o grupo em duas partes e colocou o primeiro grupo de jogadores para chutarem ao gol. O outro grupo disputou um jogo treino contra o Nacional. O jogo treino terminou em 1x1. O gol foi de Jean Carlos. E teve a expulsão de Wellington por carrinho. E até cobrança de pênalti que voltou porque o juiz considerou que o goleiro Renan estava adiantado. O meia Michel Bastos não participou do treino de hoje. Ele pediu dispensa, alegando problemas familiares. Ele se reapresenta amanhã ao técnico Ricardo Gomes. O meia não vive um bom momento no time. Ele foi relacionado pela última vez para um jogo no dia 5 de outubro. O timão treinou hoje pela manhã no CT Joaquim Grava. O técnico Osvaldo de Oliveira comandou um treino físico e começou a definir o time que entra em campo no próximo sábado. O jogador Guilherme, que está suspenso, fez um trabalho separado com alguns garotos do elenco principal. O goleiro Cássio e o volante Williams não treinaram hoje. Eles foram dispensados por causa de uma amidalite. O técnico já confirmou pelo menos três mudanças para o próximo jogo. São elas, Pedro Henrique, Camacho e Marlone. Eles estarão no time titular. O Peixe treinou agora à tarde no CT Rei Pelé. O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático. O treino terminou antes do horário, pois o presidente Modesto Roma realizou uma reunião com toda a comissão e os jogadores. A reunião foi feita para falar sobre a pré-temporada, mas nada foi definido ainda. Vitor Bueno não participou do treino. Já Ricardo Oliveira está totalmente recuperado e participou do treino normalmente. Foram vendidos mais de 11 mil ingressos para o Clássico contra o Palmeiras. A expectativa é de 16 mil pessoas presentes na vila. Lembrando que há 4.500 cativas que não precisam comprar ingressos com antecedência. O Verdão treinou hoje à tarde na academia, na Barra Funda. O técnico Cuca fez um treino técnico de bolas paradas, mas ainda faz mistério do time que entra em campo no Clássico. O mistério sobre qual goleiro vai a campo continua. Apenas amanhã isso será decidido. A maior parte do treino foi fechada à imprensa. O capitão Dudu relembra o bom desempenho contra o Santos na decisão da Copa do Brasil do ano passado e espera repetir bom desempenho no Clássico. É isso aí. E falando mais algumas notícias aqui dos clubes, a diretoria do Corinthians continua em busca de um diretor adjunto de futebol. O ex-dirigente da categoria de bases, Fernando Alba, recusou o convite. Lembrando que esse cargo não tem remuneração. Não é o primeiro que recusa o convite. Infelizmente, a diretoria do Corinthians está com um problema para conseguir uma nova peça para o seu elenco, principalmente para começar a organizar as coisas para o ano que vem. E no Palmeiras, o Cuca vai deixar para a última hora. A gente não tem jeito. Não tem como saber quem vai ser o goleiro que vai substituir o Jailson. Mas a boa notícia, que vocês viram até aí nas imagens, é o Fernando Pras, que já voltou a treinar com bola e usar as mãos. O Fernando primeiro estava treinando só com os pés, mas agora ele já está movimentando, mas continua fazendo fortalecimento físico e logo, logo deve estar de volta no gol do Alve Verde. E o Tricolor, o Tricolor interessadíssimo em Wellington Ney. O Wellington Ney que foi descoberto, foi destaque no Fluminense e hoje joga na Ucrânia. Só que o contrato dele vai até julho, junho, desculpem, de 2018. Mas o Tricolor já começou aí uma negociação e tem muito interesse em trazer o jogador. Silvinha, vamos falar aí um pouquinho desses preparativos. Eu fiquei sabendo, assim, mais ou menos, que a Ariza ficou brava ontem com alguns pontos que aconteceram no jogo. Foi isso mesmo? Bastante. Bastante. A Ariza é muito emocional e acreditava muito na vitória. Todas nós acreditamos, mas eu acho que a nossa liderança é muito firme, mas muito emotiva. Então ela realmente extravasa isso e mostra para nós, mostrou hoje o seu desagrado, não a sua decepção, porque ela sabe o quanto a gente, o quanto o nós é forte. A nossa equipe é forte, o trabalho dela é muito forte. Mas ela se entrega de coração. Então ficou um pouco irritada ontem, achou que o time entrou um pouco... Podia ter entrado melhor na partida, mas com mais garra, com mais determinação, com mais atitude. Foi a palavra que ela mais usou hoje. Mas ela confia na gente e nós na liderança dela. Eu sei que no sábado... É difícil ela não levantar do banco. É bem difícil ela não levantar, mas eu sei que ela vai sair feliz no sábado. É isso aí, Ariuza, que é uma grande personalidade do esporte que a gente tem aqui no ABC. Conheço a Ariuza há muito tempo e, assim, lógico, vocês vão ver, eu sou uma pessoa pequena, mas quando eu era menor, mais nova, eu tinha esperança de jogar basquete por causa da Ariuza. Ela é uma pessoa que a gente sabe que ela é muita emoção mesmo e ela está ali com o time para o que der e vier. Ela não é aquele técnico que ah, se eu não estou... Meus atletas não estão... Eles se esquivam, não. Ela assume a responsabilidade e está com as meninas do começo ao fim. Conheço bem, sei que ela está assistindo a gente. Um beijão aí para a Ariuza. Gente, e tem hoje aí um VT especial, novamente, Marcelo Luna, o gigante surfista das ondas gigantes que está lá em Nazaré. Mandou aí mais um vídeo especialmente para o Esporte Mais. Vamos dar uma conferida. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí, gente. Essas ondas aí, não sei para vocês, mas para mim, só de ver se está amanhã aí, as ondas que estão chegando entre 15 e 20 metros lá em Nazaré, em Portugal, nossa, dá medo. Eu acho que comigo não daria, não. Você encararia uma onda dessa, Silvinha? Acho lindo, daria. Só observando. Olha, eu acho que eu nem daria, viu? Acho que só de ver aquele monte de água vindo, eu já fico meio... É meio complicado. Vamos aí, tem muita gente interagindo. Mandar mais aí alguns abraços. O pessoal está aqui, ó. Boa noite, Marco. É o meu xará, não é o Marcos que está aqui, né? Mas tudo bem. É o Marcos dos Santos de São Bernardo. Pedindo para mandar um abraço aí para a esposa Marisa e para os amigos japonês, fumaça e pipoca. Vocês estão assistindo a gente aí. Um grande abraço para vocês. Oi, Ana. Um grande beijo. O programa está ótimo. É a Fernanda do Estádio da Luz. Pessoal do Estádio da Luz, obrigado aí por estar assistindo e prestigiando mais uma vez o programa. Boa noite. Time grande é o Ramalhão. Outros são da capital. Abraço. Vocês imaginam quem pode ter escrito isso? Nosso querido Esquerdinha, torcedor símbolo do Santo André. Vamos lá. Tem mais gente aqui. Mandar um abraço para o Toque do Jardim Cláudio, a Futebol Clube, nosso time da Várzea de São Bernardo. Muito obrigada. Um ótimo programa. E vai, Corinthians. Nossa, soltou a fã, Silvinha. A Maria Elisa, que novamente manda um abraço para ela. E a Ariusa, como eu falei, que está aí ligadinha no programa. E a gente está chegando aqui perto do final do programa. Já me avisam aí que a gente vai ter que encerrar. Silvinha, queria deixar o espaço para você. Eu sei que a gente está entrando aí numa reta final de campeonato paulista. Um campeonato que foi difícil. Vocês começaram o campeonato não tão bem e vem galgando vitória em cima de vitória. Terminaram a primeira fase aí na primeira colocação. Mas sei que não é fácil. Sei que o esporte, principalmente aqui no ABC, busca patrocínio, precisa de patrocínio. Então, você pode deixar aí o seu recadinho para o pessoal que está acompanhando o Esporte Mais em casa. Primeiro, eu vou agradecer muito o teu convite. E pedir para que no sábado, às duas horas, no Pedro, dela Antônia, que todos compareçam, nossa torcida, nossas crianças, nossas escolinhas. Que aí todo mundo, a Laís principalmente, vem batalhando muito para isso. A Sub-12, Marilisa, suas amigas. E um convite especial que eu me lembro bem quando jogava contra o Santo André. Que eu vi a torcida lá no centro, ali com a bandeira, que eu não vou esquecer nunca, era a Fúria. E eu quero saber onde vocês estão. Eu preciso de vocês todos no sábado. Eu quero que seja lotado. Porque o time, apesar de todas as dificuldades que vem passando aí, nós estamos totalmente de corpo e alma comprometida. E não só com nossos amigos e familiares, mas com a BC, com o Santo André, que nos acolheu. Então, o esporte no Santo André é forte. E para continuar, a gente precisa de todos vocês no sábado. É isso aí, pessoal da Fúria Andréense, que eu sei que tem muita gente da Fúria que nos assiste. O Esquerdinha, o Newton. Vamos convocar o pessoal da Fúria e vamos comparecer lá no Pedro Della Antônia. Não custa nada e dá um apoio aí para as meninas que elas precisam desse apoio. Sentir aí a energia positiva vinda das arquibancadas do Pedro Della Antônia. E é isso aí, a gente vai encerrando o programa. A gente vai terminando mais um Esporte Mais. Mas amanhã a gente está de volta às 8 da noite. A gente espera por você. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.